O Game Pass é um recurso bem interessante e exclusivo até o momento, ao menos no caso do aplicativo, dos modelos das TVs Samsung dos últimos dois anos. Mas você que tem aí uma TV LG, sabia que você também pode aproveitar o recurso? Pode jogar aí os seus games sem videogame, apenas utilizando um controle e uma conexão de internet? Além de, claro, a assinatura do Game Pass? Bom, se você aí é dono de uma TV LG e não sabia disso, nesse vídeo eu mostro como fazer isso. E ó, é bem simples, viu? Então já chega naquele like bonito, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e me siga nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Em Voto Tech. E se você ainda tá de olho na sua TV e não tem nem LG nem Samsung, Calma que eu te ajudo nisso também. Tô deixando na descrição aqui do vídeo e no comentário fixado o link de acesso a um grupo de descontos que tá cheio de promoção. Os testes desse vídeo foram realizados no modelo Nano 75 da LG, uma TV NanoCell, a TV NanoCell mais básica da categoria. Sendo que esse modelo do teste foi lançado no ano de 2022, porém, acredito que também funcione nos modelos de 2021 e 2020. Isso até mesmo pra TV mais básicas da LG, da linha UQ, UP, NanoCell ou mesmo QNED, além das OLEDs. De 2022, todos esses modelos vão funcionar com certeza. De 2021 e 2020, vale o teste, mas acredito que funcione também. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. A primeira coisa que você deve fazer na TV antes de iniciar o Game Pass é entrar aqui nas configurações da TV, vir em todas as configurações, vem em suporte, atualização de software e verifica se por acaso não tem nenhuma atualização pra fazer. É, aqui eu fiz alguns testes e eu notei que a TV, ela tava desatualizada e isso implicou em algumas coisas estranhas durante os testes. Então, o ideal é verifica se tá na última versão, ok? Tendo tudo certo, beleza. Esse modelo de TV, na verdade, as TVs da LG, de forma oficial, elas não têm o Game Pass. Você não vai conseguir procurar aqui na loja, por exemplo, da LG, aqui em aplicativos, mesmo vindo aqui e digitando o Xbox, ele não vai trazer nada. Ele traz só vídeos do YouTube e aqui uma busca na web. Então, não adianta procurar aqui porque você não tem. Porém, tem uma alternativa aqui, no qual você consegue sim, jogar os jogos do Game Pass e de uma forma bem satisfatória. Pra você que não tem videogame, principalmente, ou pra você que até tem, mas tem um videogame da Nintendo ou um Playstation e quer ainda assim experimentar o catálogo de jogos do Game Pass, isso daqui pode servir muito bem. Voltando aqui pra Home, então, o que você vai fazer é acessar o Game Pass através do navegador de internet. Então, é clicar aqui no navegador e entrar no site do Xbox. Eu vou mostrar aqui como que funciona isso daqui. Eu já tava até testando, ó. Você pode ir direto pro site do Cloud Game ou no site oficial do Xbox. Vamos aqui mesmo, que é normalmente quando você digita na barra de busca, é a opção que ele te dá. A primeira opção, então, que é o site oficial do Xbox. Entrando aqui, você vai clicar em entrar na conta. Aqui pra mim, já logou, porque eu já havia feito o login. Mas você vai clicar ali em cima, aonde antes estava entrar. E vai colocar a sua conta do Game Pass. Lembrando que você precisa ter a conta do Xbox Game Pass pra poder jogar os jogos na nuvem. Esse recurso, ele dispensa o uso de videogame. Você não precisa ter videogame. Precisa ter apenas controles, que eu já mostro como faz aqui também pra configurar. Bom, aqui nessa página, você vai em Game Pass. O legal é que sempre tem algumas promoções bem interessantes aqui, ó. Então, assim, primeiro mês, R$5 aqui nesse exemplo. Eu não vou precisar, porque é como eu falei. Eu já tenho assinatura. Entrando aqui, você vem aqui, ó. Xbox Cloud Gaming, que é a versão beta. Uma vez aqui dentro, jogar agora. E beleza, já estamos aqui logado na nossa conta e dentro do hub do Xbox Game Pass. Bom, caso você não queira dar essa volta, se tratando de um site, o endereço é esse daqui, ó. Digita exatamente isso daqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também esse link direto, pra quem quiser ver. Mas você digita isso daqui e pronto. Você já tá aqui dentro dessa parte. Esse sistema, independente de ser nessa TV, que vai via a navegador de internet ou TV Samsung, que tem o aplicativo de forma nativa, você precisa de controle de videogame pra jogar. E aqui nesse vídeo, eu tô com dois modelos pra mostrar pra vocês. O primeiro é esse controle aqui do Xbox Series, que é o que é melhor, ao menos nos meus testes, o que foi mais compatível, tá? Então, esse modelo aqui é o que eu mais indico. E também tô com esse modelo aqui, que é o do PlayStation 5, que também aqui funcionou muito bem. Outros controles Bluetooth também devem funcionar, inclusive controles com cabo. Porém, nesse teste aqui, eu vou mostrar pra vocês esses dois controles aqui. E pra fazer essa configuração do controle, é muito simples também. Você vai apertar aqui o botão de configurações da TV, que é esse daqui. E vai abrir ali na TV, na esquerda, um menu aqui pra você conseguir mexer nas opções da TV. Você vem aqui em todas as configurações, vem em geral, dispositivos, dispositivos externos, conectar controlador Bluetooth. Você tem que conectar por aqui. Então, você clica aqui e ele já tem aqui, ó, algumas opções. Esse que tá aparecendo aqui, é um controle que eu já havia conectado. Eu vou até excluir aqui, pra mostrar desde o início pra vocês. Então, aqui ó, primeira vez que você acessar, vai tá dessa forma. Não há dispositivos pareados. Então, o que que você vai fazer? Primeiro lugar, no controle do Xbox, a forma de pareamento é a seguinte. Você vai ligar o controle e ele vai tá assim. Você primeiro precisa desconectar ele do videogame, tá? Caso você tenha o videogame ou comprando ele, a primeira vez que você aperta esse botão aqui, vai fazer isso daqui. Aí, é só você segurar esse botão aqui em cima. Vai piscar um pouco mais rápido. E ali na TV, já vai aparecer o controle pra você conseguir conectar. Vamos aqui agora em pesquisar. Ó lá, Xbox Wireless Controller. Beleza. Clicou e feito. Estava piscando, agora não tá mais. Então, pronto. O seu controle já tá conectado. E ali aparece até uma informação. Aqui, o controle tá conectado e ele pode ser usado em aplicativos de games que estão instalados na TV. Eu vou clicar aqui em OK. E aí, vamos já configurar o segundo controle. A TV permite que você conecte vários controles de uma vez. Porém, nesse sistema aqui, via nuvem, você não consegue jogar dois jogadores na mesma tela. Você consegue jogar online, mas, exemplo, vai jogar um jogo de luta, você contra o seu irmão, não vai dar. Ao menos, não por enquanto. Mas, beleza. Vamos pesquisar aqui novamente. E aqui no controle do Playstation, a gente vai fazer o seguinte. Você vai segurar esses dois botões aqui, ó. E você vai ver que ele vai ligar e vai começar a piscar em azul. Tá vendo o LED piscando? Feito isso, é o mesmo procedimento. Você vai vir aqui em geral. Vem em dispositivos. Dispositivos externos. Conectar controlador Bluetooth. E vai em pesquisar. Ele também vai achar o controle. Só que ele não vai nomear como controle de Playstation 5. E sim como wireless controller. Clicou e beleza. Nesse caso do Playstation 5, ele vai também, ó, fixar as luzes. Agora, já tá conectado. E aqui, a gente já consegue verificar a quantidade de controles que nós temos conectados. No caso, nós temos dois controles aqui. Também há a opção, ó, de conectar teclado e até mouse. E beleza. Então, voltando aqui, você consegue já mexer com o controle. Então, você vê, ó, que eu mexo aqui, ó. E já mexe lá, certo? Mas, ainda assim, nesse menu aqui, eu ainda indico mexer com o controle da TV. Que eu acho mais prático. Porém, isso aqui já tá funcionando, ó. Tranquilamente. Pra testar, algo que importa muito nesse tipo de sistema é o input lag. Além dos gráficos. Vamos testar aqui primeiro, então, o MK11. Pra ver como que fica o input lag do sistema rodando diretamente na TV. E por mais que eu acredite que você já saiba do que se trata o input lag. Pra quem não sabe, é a demora entre o apertar do botão e o acontecer na tela. É basicamente isso. Jogos na nuvem tendem a ter uma demora um pouco maior. O que é normal e aceitável até determinado ponto. A partir de determinado ponto, já começa a complicar um pouco as coisas. E acaba atrapalhando a jogatina. Bom, aqui então, MK11 iniciado. E questão de gráfico, tá bom. Eu enxergo aqui que tá bom. Ainda inferior ao que seria em um videogame, em um console. Mas, temos que lembrar que aqui tá diretamente da nuvem. Então, isso é de se esperar. Mas a qualidade aqui, ó. Perfeitamente jogável. Vamos em aprender. Treinamento. E assim, aqui, eu já saco que em questão de input lag, tá bom. Tá parecido, muito parecido, na verdade, com o aplicativo oficial dela. Do Game Pass, que roda aí na TV da Samsung por hora. Vou colocar aqui qualquer fase, pra gente testar isso daqui. Aqui ele carrega de forma bem rápida, ó. Pronto, ó. Começou. E ó, vou falar pra vocês que tá muito bom, viu. Tá muito bom mesmo. Você sente o input lag, mas... Ainda assim, é aquilo. Não tem o videogame. Ou, até tenho aí um Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch. E quer experimentar os jogos exclusivos do Xbox. Ou mesmo, economizar uma grana e ter acesso à biblioteca do Game Pass, que é sensacional. Que, inclusive, logo mais, também chega o Oolong. Pra quem gosta de Souls Light, vai ser uma boa pedida. E o Atomic Heart, pros saudosistas aí de Bioshock. E vai estar no catálogo do Game Pass. Resta ver se eles vão estar disponíveis pra nuvem. Que é outro ponto, tá, pessoal. Nem todos os jogos do Game Pass estão disponíveis na nuvem. Então, jogos como FIFA, que é o que sempre me perguntam, se tem futebol. Não. Por enquanto, não. FIFA, ele tá no Game Pass, mas pra nuvem, ele não está disponível. Então, você não consegue jogar nem FIFA, nem o Pass. Que aqui, na verdade, nem tá disponível no Game Pass. Mas aqui, ó. Vamos lá. Teste rápido aqui de input lag, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Apertei o botão. Vou tentar deixar bem claro aqui, pra vocês, com foco lá na TV, tá. Que eu acho que é melhor. Mas, ó. Apertei. Ó lá. Esse é o input lag que você vai ter. Você sente input lag? Sente, ó. É chutar, ele volta, ó. Ó. Aperta o botão de chute. Quando o dedo tá voltando, que vai. Mas, é pouca coisa de diferença, viu. Já o controle de Playstation, também. Mesma coisa, ó. Aperta aqui. Vou tentar deixar mais pra cá. Ó. Apertar. Volta. E aqui, eu tenho os dois controles funcionando, tá. Ao mesmo tempo. Mas, é como eu falei. Eu não consigo jogar de dois. Os dois controles vão controlar aí o mesmo personagem aqui. No caso do MK, o Scorpion. Mas, assim, totalmente jogável aqui. Pra trocar de jogo, também é bem simples, ó. Você vai apertar aqui o botão aqui do Xbox. Abre ali no canto esquerdo. As opções. Você vai lá embaixo em sair do jogo. Apertou aqui o A e pronto. Deixa pra lá ou sai do jogo. Sai do jogo. Aqui, quando você sai, ele pede pra avaliar. Vamos deixar aqui como bom mesmo, ok. E aqui, então, vamos testar um outro jogo. Pra ver como que tá o gráfico. Porque o MK, o mais importante dele, é a questão do input lag. Porque o input lag em um jogo de luta, um input lag alto, acaba atrapalhando. Os gráficos são bons, mas eles ainda não são uma referência. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o Need for Speed Hit. Que é um jogo que tem bons gráficos. Vamos ver como que tá a qualidade dele aqui. Clica aqui em jogar, então. E já vai pra tela de load. Que, como é um jogo que roda na nuvem, normalmente, tende a ser rápido. Aqui tá demorando um pouquinho a mais do que eu imaginava, mas... Ok, tá carregando. E aqui o game rodando, então. E, ó, é a mesma experiência com o MK. Tá rodando muito bem aqui, em questão de gráfico. Vocês estão percebendo aí algumas travadinhas? É normal também, em sistemas que rodam na nuvem, Inclusive, volta a dizer, até o aplicativo oficial nas TVs da Samsung, às vezes, faz isso. Mas é normal, não é algo que acontece sempre. E eu percebi que, antes de atualizar a TV, realmente, tava bem travado. Tava bem complicado de jogar. Aí, eu não aconselharia. Eu pensei até em não fazer esse vídeo. Porém, aqui, depois de atualizar, tá muito bom. Então, perfeitamente jogável. Os gráficos, mais uma vez, estão bons. Aqui, me parece que tá algo entre um 720p a um 1080p. Você consegue enxergar tudo, mas você não tem aquela definição que seria aí de 1080p. Muito menos um 2K ou 4K. Mas, mais uma vez, isso daqui é pra quem não tem videogame. Ou pra quem tem aí um outro videogame que não é o Xbox. Tem só a TV. E quer se divertir. Quer ver o catálogo, dar uma olhada. Pois tem bastante jogo interessante aqui. E aqui, ó, perfeitamente jogável aqui, o Need. E aqui, um outro jogo que também vai muito bem na nuvem. Esse tipo de jogo aqui, mais leve e que é bem divertido. Principalmente, pra quem quer jogar aí, com os amigos, na rede, jogar online. Vamos dar uma olhada aqui como que ele roda. E... perfeito. Roda muito bem. Dá aquelas pequenas travadinhas que eu comentei que também dá no Need. Vocês estão percebendo aí. Mas, é uma questão de jogo na nuvem e internet, né? Quanto mais estável a sua internet for, menos daqui vai acontecer. Então, assim, aqui eu tô jogando com uma internet de 500 megas. Porém, no Wi-Fi 5G. Wi-Fi 2G, aí eu já não aconselho. Não é interessante. No 5G, vai muito bem. E caso você tenha aí, o seu roteador próximo à TV, eu indico que conecte no cabo. A experiência melhora ainda mais. Mas aqui, ó, mesmo no Wi-Fi, perfeitamente jogável. E aí, o que vocês acharam no Game Pass rodando diretamente no navegador da TV? Curtiram? É como eu comentei no decorrer do vídeo. Ele não se iguala à experiência que você tem no videogame. Mas muito por conta dos gráficos, que não são tão bons. O input lag muda um pouco também, mas não chega a atrapalhar. No fim, pra você que não tem videogame, isso daqui é uma ótima opção. Mas deixa aqui, eu quero saber o que vocês acharam. E faz o teste e comenta aqui, principalmente nos modelos 2020 e 2021. Comenta aqui se funciona também. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!